Olá amigos, tudo bem? Eu sou Maria Aparecida, artista e professora. Hoje nós iremos iniciar uma série de vídeos sobre a pintura óleo sobre tela. Esta técnica milenar que fascina todos os artistas. A pintura óleo sobre tela é recomendada para quem está iniciando justamente por ela permitir detalhes e acabamentos que outras técnicas como acrílica não permitem. Nós vamos ver os fundamentos da pintura óleo sobre tela logo após a vinheta. A pintura óleo sobre tela exerce facinho entre todos os artistas do passado e da atualidade. A pintura óleo sobre tela é uma técnica milenar que teve início lá na Idade Média, mas foi repercutida entre poucos artistas, porque nessa época predominava o uso afresco e a técnica denominada têmpura. O óleo sobre tela só veio mesmo fazer sucesso entre os artistas e veio para ficar no período do Renascimento, que data de final do século XIV ao início do século XV. Os artistas do Renascimento, os grandes gênios da pintura, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, esses artistas começaram a utilizar com muito afim com a pintura óleo sobre tela. E a pintura óleo sobre tela tomou grandes proporções entre todos os artistas do Renascimento e até hoje ela exerce facinho entre os artistas, não só os artistas, os amantes da arte em geral. Mas por que será que a pintura óleo sobre tela exerce tanto facinho entre os artistas e os amantes da arte? Na verdade, a pintura óleo sobre tela tem algumas peculiaridades. Primeiro é o tempo de secagem. Nenhuma outra técnica demora tanto de secar como a pintura óleo sobre tela. Uma tela só está completamente seca depois de seis meses. O artista praticamente tece um relacionamento com a tela. Por ser tão demorado, a pintura óleo sobre tela permite um melhor acabamento, ela permite detalhes que nenhuma outra técnica permite. Por essa razão, a pintura óleo sobre tela tem uma riqueza de detalhes que favorece a arte clássica. Mas não é só isso. A pintura óleo sobre tela é uma técnica que permite camadas e mais camadas de tinta entre uma secagem e outra. É uma técnica que favorece a arte figurativa, a arte da representação do mundo, a arte da beleza. São essas características que fazem a técnica óleo sobre tela ser tão especial. Nos próximos vídeos nós iremos falar um pouco sobre composição harmônica da imagem. Não perca os próximos vídeos dessa série, feita especialmente para você que gosta da pintura óleo sobre tela. Então espero você nos próximos vídeos. Se você gostou, dê o seu gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E nós nos vemos nas próximas aulas. Um forte abraço e até os próximos vídeos.